Excelentíssimo Sr. Presidente, ilustres senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Chega saúda os peticionários e os subscritores desta petição. Apesar de termos outra mundo de evidência, respeitamos e defendemos profundamente o direito à liberdade de expressão e à participação cívica. Respeitamos os valores democráticos e não criamos linhas encarnadas nem cordões sanitários àqueles que pensam diferente. Vamos ao diálogo e vamos ao debate das ideias. Por isso, com frontalidade, dizemos que a petição em apreço defende uma sociedade de visão animalista e de ideologias veganicas, segundo as quais existe um contínuo das espécies entre todos os seres vivos. Serão todos sujeitos de uma vida, não podendo ter quaisquer fins utilitários e equiparando humanos e não humanos numa causa radical. Ora, o Chega é um partido personalista e a pessoa não pode ser diminuída em dignidade desde a concepção até à morte natural. Em primeiro, há que perceber que o homem é o sujeito de direitos e deveres, não por qualquer característica ontológica, mas por uma exigência axiológica que resulta do seu modo de ser em todo, em todo, de um modo diferente de ser dos animais. Em segundo, esta iniciativa iria deitar para o cesto dos papéis toda a legislação existente sobre proteção da natureza, promoção da biodiversidade, bem-estar animal e conservação da natureza. Iria pulverizar legislação nacional, comunitária, internacional, decorrentes de transposições de diretivas comunitárias, acordos, convenções subscritas pelo Estado português. São, aliás, todos esses diplomas os mais avançados do mundo e são instrumentos essenciais para a proteção das espécies ameaçadas, para a implementação do Green Deal, da estratégia do prado para o garfo, no âmbito da política agrícola comum. Ora, a criação de legislação que consagre o direito à vida e à integridade de todo e qualquer ser vivo colocaria imediatamente em causa toda e qualquer utilização dos animais domésticos por parte do homem. Colocaria, assim, em total risco a nossa segurança alimentar, trazendo nada mais do que uma grande fome aos nossos cidadãos. É ainda incompreensível que invoque esta petição legislação de países como a Bolívia, o Equador, o México e a Índia, onde existem claros problemas ao nível da desflorestação, do esgotamento dos recursos naturais, da poluição e outros atentados anticonservacionistas. O animalismo é uma corrente de opinião que iguala o ser humano com todas as espécies de seres vivos. E igualar significa colocá-los em igualdade de direitos, mas não de deveres, o que seria manifestamente impossível, e criar uma inserção social de todos eles para todos os efeitos. Ora, os animalistas negam o humanismo, a corrente filosófica suportada pela ciência e pelas religiões, que situa o ser humano no centro de todas as vidas, estimulando o desenvolvimento da sua inteligência, da sua sensibilidade e da sua criatividade. Os animalistas negam o ser humano enquanto sujeito moral e enquanto sujeito intelectual. Hoje em dia o animalismo confunde-se com ecologia e não são a mesma coisa, são aliás coisas opostas. Talvez, se isto fosse posto em prática, tivéssemos que deixar de tomar antibióticos para matar bactérias ou tratar os piolhos das cabeças das crianças, porque todos tinham direito à vida. Os cães, esses, teriam de suportar as carraças e teriam de suportar as pulgas, porque os antiparasitários seriam banidos para não ferir os direitos dos parasitas. Ora, Portugal precisa de um desenvolvimento sustentável, não precisa de forças de bloqueio animalistas, disse.